Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Engenho do Porto Duque de Caxias, como vocês podem ver. Vou pegar o viaduto do Centenário, mas eu quero mostrar um ponte que tem aqui, eu vou bem devagarinho aqui, chega pra cá, chega pra cá, isso, pra mostrar pra vocês um ponte maneiro que tem aqui debaixo do viaduto. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho como é que fica esse ponte. Olha só, gente, como é que fica esse ponte. Eu tô há muito tempo pra mostrar aqui como fica o ponte. Deixa eu dar uma segurada aqui, peraí. Ó, parei o carro pra vocês darem uma olhadinha. A gente fica lotado aqui, ó. Eu vou tentar chegar um pouquinho ali mais pra frente pra vocês conhecerem ou tentarem conhecer. Vem comigo. Olha aí, pessoal, como é que é legal. Top! Coisa linda! Debaixo do viaduto, praticamente, do Centenário, parece que o ambiente é muito bom aqui, hein? E agora a gente vai fazer um tour por aqui. Vem comigo. Então, pessoal, eu gravei ali pra divulgar um ponte pra você, de repente, ir com a família, ir com as crianças e, quem sabe, assim, conhecer um novo ponte de Duque de Caxias.